Salve, salve, rapaziada! Sejam bem-vindos ao canal Destacados e hoje é papo de mineiro! Desejou, Jovem, bom demais! Sensuação, mano! Na rodagem monstra, na alturinha! Alturinha boa pra rodar, né? Rapaziada, veio de onde? Belo Horizonte! Belo Horizonte! Lá no finalzinho? Lá no finalzinho, divisa com Santa Luzia! Caraca! E trampo aqui? Trampo aqui, trampo Santana de Panaíba! Que legal, rapaziada! E veio dar uma força aí, né? Pro pessoal do sul, rapaziada! Noite 272, água tá ali! Vamo trazer mantimento, roupa! Tem que ajudar o próximo, né? Cara, tem que ajudar! Minha namorada tá lá no meio do tumulto! Ela mora lá em Estrela, né? Sim! Sempre que dá, eu tô ajudando pra poder melhorar, né? Um pouquinho a situação de quem tá passando uma dificuldade lá! É, tamo com duas carretonas aí, rapaziada! Praticamente as duas lotadas! E daqui a pouco tá saindo lá pro sul! Pra ajudar o pessoal! Mas vamos contar a história desse bichão! Como que ele surgiu pra você? Mas antes, se apresente pra galera! Pô, meu nome é Wellington! Pelo Horizonte, né? Trabalho em São Paulo, 29 anos! Não sou mais um jovem, não! Mas tá aí! Um sonho de criança! Meu pai tem alguns ainda, né? Meu! E não vê nem rodando original, cara, esse carro mais! Não vê! Quando vê um original, ele tá bem baqueado! É! Como dizem por aqui em São Paulo, é carro de... Pedreiro! De pedreiro, cara! Pedreiro, marceneiro! Assim, dá gosto de ver porque tá tomando forma, né? O pessoal tá gostando mais! Cada dia você vê um mãozinha diferente rodando aí! E fábrica de fazer amizade, né? É! Tem como! Com certeza! Fiz mais amigo com esse carro do que na escola! Ah, imagina, rapaziada! Onde... Meu, vou falar aqui! É o único do rolê! Cara, cheguei agora, mas pode ser que seja! É o único do rolê, rapaziada! O último evento que eu fui em Gramado com ele... Sim! Era o único do rolê! Não vê, rapaziada! É muito difícil alguém pegar um carrinho desse hoje pra montar! Quanto tempo você tá com ele? Sete anos! Sete anos! Você é louco! É muita história! Sete anos! Muita história! Que ano que ele é? Noventa! Noventa! Assim, na época, esse era o mais completo? Esse é o top dos tops! Esse é o top! Sete anos a 500F! Entendi! Saiu com injeção de fábrica! Esse é o aerofólio de fábrica! Os bancos de couro de fábrica! E o tetinho? O teto é a fábrica do mano aqui! Ah, que legal, mano! O teto foi um amigo meu que instalou! Que da hora! Então, vamos começar pela frente! O que você aprontou aqui ou continua o original? Bom, aqui na frente, de diferente, a gente tem os projetores de farol! Sim! Aqui, você abriu o farol original? Eu abri o farol original e coloquei ele lá dentro! Caraca, que louco! Pra viajar, uma delícia! Ilumina bem, né? Ilumina bem! Projetou, cara, sensacional! Não tiro mais! Sim! Tomou multa, mas não tiro mais! Já tomou? Tomei uma multa lá no Rio Grande do Sul! Foi parado? Foi parado! Parado numa bris na BR! E aí, prendeu o documento? Não! Só tomou a multa? O cara, como eu era de muito leia, ele falou Cara, eu não vou segurar seu documento, porque senão você tem que trazer aqui Você tem que ir embora, mas ele não tinha Que legal! Mas deu outra cara pro carro, né? Tá! A frente! Ficou um clássico atual, né? É! A cara de mal! Olha lá, que legal, mano! Muito top, né? Os milha já é da série dele? Os milha é original! Original! Só entrou... Que eu tô com o xenô em cima e LED embaixo! Sim! É porque iluminação não dá mais, né? Pra colocar no documento! Não dá! Não dá! Então, como eu viajo muito, cara, tem que iluminar bem, então... E esse farol, rapaz, de época não ilumina nada, né? Nada! Nada, nada, nada! Mesmo o novo, eles tão bem ruins, né? Eu preciso trocar eles, mas mesmo o novo não adianta não! Entendi! É bem ruim! Pronto! A grade, o resto continua original? Tudo original! Tudo original! Roda, pneu e suspeição, o que você aprontou aqui? Eu tô com... I-Ride Sensor! Sim! Na Castor! Montada na Castor? Eu montei na Castor só a parte de sensor! Entendi! A suspensão eu instalei em casa! Que legal! E aí, o tubo salva, né? É! Não, eu sou mecânico! Você é mecânico! Ah, então é engraçado! Eu era! Eu era antes de vir trabalhar em São Paulo, mas eu fui mecânico até uns seis anos atrás! Entendi! Então tem noção de tudo! Tem, tem! Que legal! E aí a gente tá de 17! Sim! Essa é da C180! Do ano 90 também! Casou, né? E não foi por querer! Sim! Foi sorte, assim! Não teve aquele pensamento! Pô, eu vou por uma roda de época! Não teve isso! Foi sorte mesmo! Apareceu! É! Apareceu! Eu cheguei lá no estopa pra poder procurar uma roda! Aí ela tava entre as minhas opções! Sim! Cheguei lá, tinha ela na parede e eu peguei ela! Vamos colocar pra ver como fica! É! E ficou! Ficou! E ficou! E ela que tava? Ela é Tala 7! Tala 7! Ajuda muito pra quem quer andar baixo mesmo! Ah, ajuda! E o Offset, você lembra? Não lembro! Não faço ideia! Precisou fazer algum trampo? Eu precisei fazer... Eu te dei um passinho nas duas traseiras! Só? Só! Entendi! Na dianteira eu não mexi nada! Aí! E outra! Eu vi você entrando! Anda liso, cara! Anda liso na altura! Na traseira eu tenho como efetivo que fazer a ponta de eixo! Sim! Só por causa do modelo da bolsa, né? Entendi! Porque eu tô com aquela bolsa domada, aquela bolsa cônica, né? Sim! A reta a gente já não precisa fazer! Como eu já tinha comprado a cônica, eu falei, ah, melhor fazer a ponta de eixo! Entendi! Mas eu tô pra trocar também, tô pra... Porque o certo é a reta, né? É! O certo é a reta! Até levanta mais, né? Levanta mais e abaixa mais! Abaixa mais! Tá! Esse é o segredinho! A cônica é mais pra carro pesado, né? É! Ela é mais, tipo assim, você consegue andar com ela mais vazia com segurança! Sim! Mas como eu não ando muito baixo, então a reta dá tranquilo pra mim! Dá tranquilo! É o próximo upgrade! É o próximo! Vai demorar, mas vai acontecer! É! Top! Na suspensão ar, tá quanto tempo já? Na suspensão ar, já tô há quase três anos! Sem novidade? Sem novidade! Porque você que foi instalador, pô! Sem novidade! Sem novidade! Tipo assim, eu não pretendo sair da ar! A área é vida, né? É bom, é bom! Dá uma manutenção, né? Com mais frequência, mas não tem como! Normal! Movimenta mais que a original! E você roda bem, né? Roda muito! Roda muito! Roda muito, rapazada! Então, direto você tá indo e vindo? Direto! Direto! Tipo assim, eu moro em Belo Horizonte, trabalho em São Paulo e namoro no Rio Grande do Sul! Nossa Senhora! Então você já viu o seu como! Será que anda? Então assim, o kit de Socorro tem ali! Tem! Tem que ter! Não tem jeito! Tá uma bagunça agora, mas sempre tem ferramenta! Por isso que ele falou, Diego, eu só cheguei, meu! Não tive nem tempo de lavar o carrinho, mano! Não, não teve tempo! Pra você ter noção, cara! A gente sabe da idade do carrinho, né? Eu ando com uma bateria reserva! Sim! Tem uma bateria reserva no porta-mala! Tem bomba de combustível reserva! Apesar de eu ter duas instaladas! Sim! E a mala de ferramenta! Não tem jeito, rapaz! O carro roda muito! Aí! Tamo no começo do mês! Mas no mês passado rodou quantos caímos aí, mais ou menos? Cara, no mês passado... Não, no mês passado até que eu não rodei muito! Porque quando eu viajei, eu viajei sem ele! Mas no início do ano, do final pro início do ano, eu fiz... Rio Grande do Sul, São Paulo, São Paulo, Belo Horizonte... Depois eu fui pra Escarpas do Lago, São Paulo, Rio de Janeiro, voltei... E aí ele ficou parado esse tempo aí! Vou cair uns 3 mil? Ah, deve ter dado! Ou a dor que não tá marcando, não sei quanto deu! Mas por aí, só pra você ter uma base! E de suspensão a ar e aro 17! Pneus está usando o quê? Tá com 1,9540! Conforto! Dá pra dar tranquilo! É só pelo conforto! Se não dava pra dar um grauzinho aberto! Aí dá pra dar de 1,65! É! Mas não dá, como ele pega bastante rodovia, não dá, infelizmente! Mesmo confiando, sabendo, cada buraco de rodovia, mas não dá! Já peguei um buraco na estrada, cara, deu uma dor de cabeça! Ah, imagino! Criou bolha? No pneu não, o pneu ficou intacto, mas a roda amassou! Amassou! Amassou a roda! Outro segredo, quanto você está usando de calibragem? Estou com 1,42! É, rapaz! Quem anda assim, geralmente, tem que andar durinho, se não pegar buraco, tchau! Sempre que eu vou viajar assim, eu confiro o 42, mas tem que andar, rapaz, senão você perde! Tem um pouco de conforto, mas você ganha na segurança, né? Exatamente! Salva pneu e salva roda! Traseirinha, você aprontou alguma coisa? O aero é dele, é da versão, né? O aero é dele! Chama muita atenção, rapaz, rapaz! Chama! Olha isso! Então só vem nessa versão? Só nessa versão! Que legal! Pra mim, você tinha colocado! Não, não! Muita gente está colocando! Sim! Ele e aquele DuckTail! Que é bonitinho também! Aquele DuckTail, na época, vendia como acessório! Sim! Esse aqui é o que saía de série! Que legal, mano! Lanternas! Lanternas originais! Ali tem a ponteirinha da HKS! Sim, olha lá! Não lembra a bola dela! Sim! Escape, você fez alguma coisa? Só tomei multa! Sério, mano! Cara, meu escapamento é original! Sim! Essa ponteira entrou depois da última! O guarda... Eu fiz ele abaixar pra ver que é original! Não tem barulho! Sim! E ainda assim eu tomei a multa! Ele alegou o quê? Não, nem... Não teve! Aí ele falou, não! Esse escapamento aí chama atenção! Falei, cara, é pra isso, né? Pra ficar bonito! É, estético! Aí eu falei, mas faz barulho! Eu falei, você viu eu chegando! Liguei o carro pra ele ver! Ele abaixou, viu que é tudo original! E ainda assim, não me falou que ia me dar a multa! Mas a multa chegou! Filha da mãe, mano! É inveja, rapaz! Infelizmente é assim, mano! Nós que andamos abaixo, mesmo certo, nós estamos errados! Exatamente! Não tem erro, mano! É sempre assim! Como que tá o porta-malas e suspensão ar? Porta-malas eu tenho um hardlinezinho! Desculpa pela bagunça! Que não... O carro é da rodagem, rapaz! Eu não tava nem esperando vir pra cá! É que o carro não tá muito... Como que eu vejo é que é um hardlinezinho, mas na bagunça! Feito em casa, tá? Então... Não, esse não! O hardline não! Eu instalei o hardline junto com os sensores na Castor! Entendi! Foi direto na Castor! Entendi! Foi só a suspensão mesmo que eu instalei em casa! Bloquinho, então, você tá usando qual? De 8 ou de 10? De 8! Mangueirinha prensada? Não! Beuzinho! Beuzinho! Desde quando eu instalei a mesma mangueira... Não tem erro, né, mano? É seguro! Cara, é pra isso! Pretendo trocar... Sim! Quero fazer um negocinho pra ficar mais seguro ainda, mas não pretendo tirar a peru, não! Eu pretendo fazer gomada só das caixas de roda pra fora, na parte móvel! E mais fácil pra passar, né? O mangueiramento, né? É, muito mais fácil! Ela é menor, né? É! Dobra mais fácil, passa tranquilo! Sim! E 6, 6 meses ou até antes, dependendo da rodagem, parar pra revisar! Só isso! Sempre revisando! Não tem erro, não! Não tem erro, não! Não tem erro, não! É! Vamos mostrar a interna, rapidão? Vamos! Entra lá! Vou mostrar aqui um pouquinho da interna, rapaziada, pra vocês! Abre aí pra mim! É! A minha também tá ali, ó! Com o Fernandão pra gente levar, rapaziada! A Caeta sai daqui a pouco! Interna, o que que você aprontou? Interna a gente tem painel digital do GSI! Deixa eu acender aqui pra gente ver! Nossa! Como que é a adaptação? Cara, não fui eu que fiz! Sim! Foi um brother meu, ele deve até estar no evento aí! Sim! Não sei te falar exatamente o que que é! Eu sei que quando eu comprei usado, ele já veio com chicote! Então ele deve ter desemendado ali, encontrado o que que é o que e adicionado o que que não tinha, né? Porque o original, ele não marcava lado de seta, agora ele marca lado de seta! Tá 100% funcional! Só não tá funcionando o odômetro! Só! E tem uma engrenagenzinha que é crônica de dar problema! Entendi! Top! Volante! Volante original! Da SEA 500 EF! Legal! Pra você ver a referência! Que legal! Originalzinho! Aí a gente teve que mudar aqui o retrovisor! Sim! Tive que colar no paraíso que até trincou por causa do retrovisor! Nossa! Que legal! E por causa do teto, né? Que o antigo ele era aqui! Aham! Eu tive que mudar pra lá por causa do teto de Astra! Sim! E a adaptação foi feita aqui em São Paulo? Foi feita aqui em São Paulo! Foi um amigo de Cajamar! ST20! Da hora! Foi o primeiro teto que ele instalou e o detalhe é que ele não cortou e soldou! Ele abriu o buraco certinho do teto, dobrou na mão! Tem que ser bom, hein? Cara, o cara é caprichoso! Caraca! Eu chutava que era original! Muita gente acha que é original! Ficou muito estético! Perfeito! Abre direitinho! Não bate nada! Não raspa! Então esse é de Astra! De Astra! Astra ano 2000! Que legal! E esse já é automático mesmo, né? Esse é automático! Ó! Legal! Um botãozinho! Dois estágios! Faz nem barulho! Não raspa! Não molha dentro do carro! Nada! O segredo do teto, o pessoal fala de molhar e tal! O segredo são as mangueiras nas quatro pontas, né? Se as mangueiras tiver tudo legalzinha, a água escoa por ali e vai embora! E parar um aninho, fazer a limpeza e já era! Sim! Tem que fazer! Tem que fazer! Senão bota tudo rapaz! Exatamente! Top! Câmbio manualzinho! Câmbio manual! Esse câmbio dessa série, ele é um pouquinho mais curto de fábrica! Disseram que era para dar um ar de esportividade, mas é uma parte do carro que eu não gosto! Porque na estrada acaba... Limita, né? É! Me limita de quinta! E a última do... A última que foi... Foi uma 550, uma FP 550! Que salva, né mano? Salva! Ajuda demais, cara! Elimina muitos erros, muitos problemas! Eu tinha... Ele já era injeção de fábrica, só que cara, ele tinha um lagzinho com pouca aceleração que me irritava e foi piorando aos poucos e ninguém conseguia resolver! Aí eu preferi instalar uma injeção! Um programávelzinho! Um acerto é outro! É! Outra coisa! Outra coisa! E junto com ela veio também o primeiro talentinho no cofre, né? Vamos lá, papas! Vamos lá! É, rapaziada! O bichão é clássico, mas está bem atual, tá? Vamos fazer esses upgrades, como ele precisa de um carro seguro para o dia a dia, né? A FT veio para ajudar, né? Vem! Vem! Vamos falar o que você aprontou nesses longos sete anos aí? Cara, aqui basicamente foi só um talento mesmo! Sim! Aí teve... Tirou o motor, pintou o cofre, deu um talentinho no motor, umas questõezinhas de acabamento, foi só isso! Veio injeção, né? Ele é 2-0! Ele é 2-0! 2-0! Cavalaria estimada? Está com 133 cavalos! Tá bom! Passei no dinamômetro antes, estava com 117, depois da injeção ele foi para 133! Tira um pelinho aqui, tira outro lá, filtro esportivo... O carrinho meu, muito seguro, né? Seguro! Não tem que falar! Confiável, seguro! É um tanque de guerra! Não vou dizer que não para, né? Porque a gente sabe que é velho, mas... É! É, mas pedindo peça, é natural, né? É! Não tem jeito! Foi a única vez que eu fiquei na mão mesmo de ter que pegar a reboque foi por causa de combustível É muito ruim! Entendi! Você que roda muito tem que confiar aí, né? Tem que... É um tiro no escuro! É! Não tem como! Não tem como! Quando não... Não tem como! Não para por causa de peça, mas para por combustível, né? Entendi! Porque se for parar por peça, não tem! Ali o bichão está com arsenal! O que dá problema, ele está ali! É! O bichão tem tudo! Prevenido! Que legal! Pode fechar! Lindo, né, rapaziada? Um clássico, muito atual e um carrinho difícil de ver no rolê! Quer mandar um salve e agradecimento para a rapaziada? Cara, mandar um salve para a galera do sul, né? Que eles estão precisando! Estão precisando de ajuda! Vamos ajudar! Vamos contribuir da maneira que for possível! Rapaziada! Qualquer contribuição é bem-vinda! É! De 10 reais, 20! O povo fica muito, né? Manda um bichão para o pessoal que precisa! Manda para as carretas! Quem está reunindo para levar, cara! Vamos ajudar aqui! Descorreios também! Vai levar as entregas grátis! Cara, todo lugar tem alguém que está recolhendo e destinando! Então, vamos doar um pouquinho! Porque está precisando mesmo! É isso aí! Quer deixar o Insta? Monza.500ef Tem algum adesivo? Não tem! Estão reforçando? Adesivo só 7.800! É! A lesão! E também tem do CLK, que foi o primeiro rapaz que fez o vídeo do carro! Que legal! Um brother de Belo Horizonte também! Que legal! Estão reforçando o Insta? Monza.500ef É isso aí rapaziada! Não tem erro! Na hora que você clicar, é o primeiro! É! É! É o primeiro! Então, segue lá! Parabéns! Muito obrigado meu amigo! Pela sua coragem! Parabéns você! Não é fácil rodar com um clássico desse, né mano? É! Mas é gostoso! Não é fácil não, mas é gostoso! Mano, na rodovia os caminhoneiros ficam doidos, né? Fica! É maneiro! É! Para o pessoal para perguntar! Para o pessoal mais velho, o pessoal mais novo! É bem legal! Que legal! Então, segue lá rapaz! Tudo sobre o carrinho! Ele está postando na página! Ou qualquer dúvida também! Pode deixar nos comentários! Que a gente vai respondendo! Um forte abraço! Tamo junto! É nóis!